Mais um treinamento de organização ofensiva, na verdade é um treinamento de transição ofensiva, é um jogo posicional, é uma situação de 7 contra 7, mais 2 após, onde após a finalização da equipe vermelha, onde vocês podem ver que existe até a finalização, o treinador solta uma bola para quem está defendendo naquele momento e faz a transição ofensiva, podendo atacar tanto nos gols pelas laterais, como também pelos gols, o gol principal ali que está na intermediária do campo, posicionado ali. É um treinamento muito dinâmico, é um treinamento onde se faz muitos princípios da organização ofensiva e principalmente busca a transição ofensiva de uma maneira muito rápida nessa situação, nesse treinamento. É um treinamento muito dinâmico, é um treinamento específico de organização ofensiva. Obrigado. Obrigado.